Música Já vem de uma família de serraria, de beneficiamento de madeira desde os avós. Há 60, 70 anos atrás, onde era tudo manual, era pica-pau, que chamava, vertical, encerrava ainda bem estilo português mesmo. As madeiras nativas que a gente cortou, meus pais e meus avós, eram peroba, peroba rosa, ipê, cabriuva, cedro. Essas árvores eram todas nativas da região. Era o próprio funcionário da serraria, tudo no trançador e no machado, para derrubar. Não havia motosserra. Essas madeiras, além de ter extinguido praticamente, até extinta, ainda hoje é proibido. Você não pode mais derrubar a mata natural. E ainda tem variedades que a gente encontra na região, mas é mais exemplares. No ipê, por exemplo, a gente vê muito ainda, mas só nas matas de encosta, você não vê mais assim. Olha, naquela época não tinha. Estava começando o reflorestamento de eucalipto, porque o eucalipto surgiu na região devido à ferrovia. Os ingleses vêm fazendo a ferrovia e ao redor delas, em volta, foi plantando eucalipto para abastecer as caldeiras da Maria Fumaça, a extinta Maria Fumaça, que é a máquina. Então, era usado só mesmo para a caldeira, não era usado como matéria-prima para a construção civil. O pinos também já é reflorestamento, né? E eucalipto também é todo reflorestado. A gente só manda no mercado interno, no Brasil. Esse é regional, mas também a gente manda para São Paulo, para outros estados até. Só manda a maioria só mesmo, ela só beneficiada, né? Que é a vigota, o caibro. Não, nós usamos a madeira, por exemplo, o deck de madeira, né? Que é eucalipto, esse que você está em cima, é o deck de madeira. Esse é eucalipto tratado. Usa muito para tratamento. Já tem na região, que tem várias firmas já de tratamento de autoclave. Então, a gente beneficia, aparelha e manda tratar, né? Que é o tratamento próprio para eucalipto. Hoje eu tenho 20, mas nós chegamos a ter 120 funcionários, na época mesmo, de muita madeira. Porque a madeira também está ficando extinta, né? A madeira própria para beneficiamento também já está extinta. Estão reflorestando agora, né? Está voltando a reflorestar. E hoje já tem incentivo. A gente pega ao redor aí um círculo de 100 quilômetros, 110, o máximo. É no mercado aberto, não tem fixo, né? É as fazendas que determinam o mercado. Foi na parte, digamos assim, de construção civil, onde usava muita madeira nobre, né? E hoje, praticamente, o eucalipto está em toda construção civil, toda... Desde casa até prédios, né? Existe o mogno, né? E a cerejeira. Mas aí é só por determinização do Ibama. As empresas que tiram são mais estrangeiras, né? É alemã, japonesa. Mas aí é determinado pelo Ibama a árvore que pode ser derrubada, né? Não pode ser derrubada assim como era antigamente, que chegava e ia desmatando aí. Agora não. Agora é toda planejada, até por satélite, né? Ela é monitorada. É todo controlado. É, todo controlado. É, mas é no mato, né? E tem a fiscalização que é do Ibama, né? Mesmo o eucalipto, você não pode derrubar se ele virou floresta. Entendeu? Se você plantou ele e ele se agrupou com a outra madeira e virou uma floresta, você não pode mais desmatar. Ao longo dos córregos, dos rios também, tem uma determinada distância que você tem que conservar. Mesmo que foi plantado. Ele virou nativo, né? Que nem ali é um exemplo, olha lá. Aqueles eucalipto já não podem ser derrubados mais porque ele virou mata nativa. O pinus, hoje, ele está entrando no mercado como cobertura também. Só que ele é tratado, né? Ele não pode ser beneficiado só. Por causa dos insetos, né? Que ataca. Então, ele é tratado na autoclave e ele está sendo usado com cobertura também. Divido à variedade, né? Cada variedade, ele tem uma resistência maior. Mas, mesmo assim, para ser usado, exposto ao tempo, ele tem que ser tratado. Não sei, eu diria para você que o eucalipto, na verdade, ele vai ser a madeira do futuro, né? Que hoje já tem firmas exportando para os Estados Unidos muito assoalho de eucalipto. É tratado, tudo. E é uma grande exportação para a Itália também. Já manda muita madeira beneficiada. E é uma grande exportação para a Itália também.